Autoridades ligadas à conscientização e o combate ao trabalho infantil se reuniram durante um seminário realizado em Governador Valadares. O evento contou também com a participação de estudantes de uma escola da cidade. A nossa equipe acompanhou o encontro e a reportagem completa está aqui. Pode balançar. O trabalho infantil que ninguém vê. Este foi o tema do seminário que faz parte da campanha de combate ao trabalho infantil e proteção ao trabalho do adolescente. Este juiz da terceira região do Tribunal Regional do Trabalho promoveu a palestra e destacou como a lei atua sobre o assunto. O trabalho reconhecido pelo direito é a partir dos 18 anos. Nós temos várias normas internacionais, leis que falam autorização para trabalhar a partir dos 18 anos. Dos 16 aos 18, o direito autoriza o trabalho, mas em determinadas condições, que não cause prejuízo à integridade moral desse adolescente, que não cause prejuízo à integridade física desse adolescente e não cause o prejuízo do desenvolvimento psíquico como um todo. Então, enfim, o direito autoriza o trabalho nessas determinadas situações que não envolvam o trabalho noturno, insalubre, perigoso e ameaçam a integridade moral. Segundo o magistrado, o evento é importante, pois lembra que a luta contra o trabalho infantil é antiga e internacional. A pauta faz parte da Declaração de Princípios do IT de 1998 e vários países, povos, nações já integralizaram, internalizaram essa pauta nas suas municipalidades. Então, o evento vem apenas a coroar um dos princípios mais importantes do trabalho decente, que é justamente a abolição do trabalho infantil. Dados do Ministério Público do Trabalho apontam que, de janeiro ao final de março deste ano, 262 crianças e adolescentes foram resgatadas em 162 ações de fiscalização. Só em 2023, foram 2.564 crianças e adolescentes resgatadas do trabalho infantil em todo o país. Em Valadares, o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do Governo Federal, atua para garantir a permanência dos jovens na escola e no combate ao trabalho infantil. A representante do programa lembra que a ajuda da sociedade é fundamental para o sucesso do trabalho. Nós vamos às escolas, fazemos rodas de conversa, palestras nas escolas, panfletagem, brides educativas. Nós fazemos várias ações e todos os anos nós fazemos esse seminário para culminar esse trabalho, para que toda a rede de proteção possa ter oportunidade de conversarmos sobre esse tema que é tão importante. Porque a partir do momento que a pessoa é conhecedora, ela não pode ser omissa. Ela vai ter a responsabilidade de ser um multiplicador dessa ação. Nas cadeiras do Teatro Atiaia, uma plateia formada por membros da sociedade civil, servidores públicos, representantes da promotoria de justiça e defensoria pública, e também muitos estudantes de uma escola da cidade. Este aluno conta o que aprendeu sobre o tema do seminário. O trabalho infantil é uma coisa que não se brinca, que não se faz por brincadeira, por causa que o trabalho infantil é uma coisa muito ruim. Ele também deu um recado para os jovens que pensam em trocar a sala de aula por trabalho. Sem um estudo não há futuro, porque meu pai fala comigo sempre que o estudo pode levar você adiante, uma faculdade, um ensino superior pode ajudar você muito no futuro. Então a dica que eu dou para vocês, foque nos estudos, hein? Ah, sensacional a dica dele. Parabéns pela consciência, né? E parabéns aos idealizadores desse evento importantíssimo.